Ai, tô um pouquinho descabelada aqui, gente Mas em relação à pizzaria também, que eu não comentei nada Foi a primeira vez que eu fui no rodízio e eu cheguei na conclusão de que realmente, pra mim, não compensa o rodízio Esse tanto de pizza que eu peguei, tirando que eu acabei deixando borda, né, que tava com muita massa Acabei tirando um pouco de recheio, porque tava, tipo, tinha uma de milho que tava repleta de milho por baixo Na foto não deu pra ver tanto no trechozinho do vídeo, mas por baixo tava repleto de milho Então acabei tirando um pouco pra não encher No final das contas, acabei comendo, vou pôr aí umas quatro fatias Porque era fatia muito fininha também que tava vindo, só uma que veio numa fatia no tamanho tradicional Mas acabou dando aí uma média de quatro fatias, que é o que eu como quando eu pego a pizza Né, então, rodízio eu achei que pra mim não compensou Teria que ter pegado, comido muito mais, mas eu não consigo comer tanto não, gente Não consigo em casa, eu como no máximo quatro, né Às vezes eu como três, dependendo da... Se é eu que fiz, se eu pedi numa pizzaria, se tá bem recheada, né, e tudo mais Mas ela realmente acabou enchendo por causa disso De ervilha também tinha bastante Ervilha, então, encheu com esses tipos de legumes Né, então, achei que não compensou, mas tava gostoso Aí teve o bolo, o bolo o Marco que fez, né, o Marco manda muito bem nos bolos Na verdade o Marco cozinha bem com tudo Acho que nunca comi alguma coisa do Marco que tava ruim, né Mas ele mesmo não gosta do que faz Né, tem gente que é assim Apesar que eu também sou, tem vezes que eu gosto do que eu fiz, tem vezes que eu não gosto, né Então, mas enfim Aí agora eu vou pegar a grade, então, do lado do chão Limpar, colocar no fogão que eu quero fazer um café Né, então Eu acho que eu tô com a voz meio estranha, gente Não sei se eu vou ficar resfriada Não sei, mas tá meio estranha a minha voz Então, deixa eu fazer isso Que hoje o dia vai ser longo, bastante coisa que eu quero fazer E eu vou começar a fazer arte aqui na sala Eu arrastei os móveis aqui pro meio E eu vou pintar Somente a parte aqui, onde tem manchas no gilso E aqui nas paredes pra tampar Como eu vou passar da mesma cor Então, acredito que não vai dar tanta diferença assim Mas aí eu arrastei, né Pra começar aí a pintura E eu vou lá agora dissolver a tinta E começar a pintar Pra tampar essas Essas emendas aí Que ficou de gesso E eu fiz essa gambiarra aí, gente Na ponta do extensor de pintura Eu passei fita crepe E prendi o pincel Um pincel mais largo aí, né Então, pra conseguir pintar em cima A minha escada, ela tá quebrada, né Então, eu tô com medo de usar ela Ela tá quebrada o primeiro degrau E eu achei que desestabilizou Então, por isso eu fiz essa gambiarra E como vocês vão conferir aí depois Deu super certo Ela é mais chata pra pintar Derrama um pouco mais de tinta no chão, né Mas dá pra pintar assim, tranquilamente Aí, como vocês podem conferir aí mais de perto, né Tem hora que pega a tinta onde a gente quer Tem hora que não pega E tinta branca passando em tinta branca, gente Até a hora que seca Não tem como ver Se você conseguiu tampar direito ou não Então, sempre bate aquela dúvida Se foi certinho ou não foi Mas o resultado final ficou muito bom Deu pra tampar aí tudo certinho E depois de usar o pincel Eu vim com um rolo passando na parede A tinta da laje é branco-neve E a da parede é branco-gelo A da laje e o do gesso é branco-neve Então, branco-gelo eu gosto dele Porque dá essa impressão aí Que tem hora que você não sabe se é cinza Se é branco, o que cor que é Então, eu gosto bastante dessa cor Bem, ó, eu pintei Passei o branco-gelo na parede O branco-neve no teto Ficou bom O branco-gelo só precisou Eu não, uma de mão O branco-neve precisei demais Mas assim, tem umas partes aí Que vai ficar de outra cor Por conta do gesso mesmo Aí agora Eu tenho que limpar ali Limpar aqui E olha só Eu acabei tombando Aqui no meu tripé Quebrou Essa parte E quebrou aqui o LED Ele saiu inteirinho, ó Eu encaixei de volta Depois eu tenho que acender Pra ver se queimou ou não Encaixa aqui, ó E isso aqui saiu Essa parte aqui Ela tá inteira aqui, ó Mas Vamos ver como que ficou Esse tripé aí depois Então eu tenho que limpar aqui E aproveitei E dei um retoque Que nem nessa parede Aqui no quarto também Eu acabei dando um retoque No branco-gelo Então aqui, ó Eu retoquei ali Debaixo da janela Aqui Que dá pra perceber a diferença, né Onde eu passei Onde eu não passei Essas paredes aqui Elas estão meia estranhas Nenhuma tinta Mas tá ficando 100% E aqui, ó Nas marquinhas de Sujeirinha de mosquito Ali uma aranha Fez ninho Peraí que desfocou, né Deixa eu ver se eu consigo Focar de novo, gente Ali, aquela pintinha Preto lá é aranha E Aqui fora Eu fiz uma arte Eu não gostei dessa tinta Eu passei muito nervoso Por isso que eu não mostrei mais Ela é da Souvenir Ela tá em outra lata aqui E tá pura água Essa tinta, gente Tá horrível pra usar Passei um pouco de branco Aqui, ó Branco neve A ideia era deixar Essa parte aqui Até a linha do azulejo Aqui Branquinho E o resto de outra cor Mas eu não sei Se eu vou fazer isso E aqui Eu passei o branco Pra tampar A pintura orgânica Que eu tinha feito Então aqui fora, ó Aqui fora ficou assim Passei ali onde eu tinha Passado a massinha E Agora eu vou esperar secar E eu vou ver Que cor que eu pinto Que eu acho que eu não vou mais Passar o branco Só que como aquela tinta Me deu nervoso Eu não sei se eu vou terminar De usar ela Ou o que Ela tá até aqui no sol Pra ver se dá Uma secadinha na água Que essa tinta, gente Ela tá extremamente aguada Acho que mais da metade Da lata dela Parece que tá na pura água E um tiquinho só Parece que é tinta Então já me deu Muito nervoso A hora que eu comecei A mexer com ela Eu enfiei a mão Dentro da lata Pra conseguir misturar Bem a tinta Mas não tava indo Porque tá muita Muito Muita água E Essa daí da souvenir Ela não é de misturar Com muita água Então Né Aqui eu passei Na parede O branco gelo É da coral Eu prefiro mil vezes As tintas da coral Gente Elas são maravilhosas Eu gosto muito A durabilidade dela É muito boa É que as minhas paredes Aqui dentro de casa Elas tem Várias questões Por trás Né Como aqui na casa Tudo tem várias questões O que tava debaixo Dessa cor branco gelo Era o tom Pérola É Semibrilho E eu não passei Uma base Um fundo Ou algo do tipo Antes de passar o branco gelo Eu passei por cima Então por isso que ela dá Essas manchadas Né Eu não sabia disso Na época que eu passei O branco gelo E na época que eu passei O pérola O que tinha antes Era um tom de verde Verde Folha Verde limão Era um verde bem clarinho Que tinha E ele tava ruim também Você passava o dedo assim Saia tinta no dedo E eu também não sabia Que eu tinha que passar um fundo Então Eu descobri isso daí Depois que eu passei o branco gelo Então da próxima vez Que eu for pintar aqui dentro Sem ser retoques Eu vou passar o fundo Passar Um bom Fundo Protetor Né Preparador Pra poder passar Aí a cor De novo Que provavelmente Vai ser o branco gelo Gente Porque eu gostei bastante Do jeito que fica Tem hora que parece Que ele é cinza Ó Tá dando a impressão De ser cinza E tem ângulo Que você olha Que ele é branco Então eu gosto bastante Dessa cor branco gelo Por causa disso Dependendo da iluminação Ela muda de cor E não enjoa Branca é branco Né Não enjoa E eu consigo Tacar várias decorações Mas enfim Agora chega de papo Vou dar um jeito Aqui nessa sala Porque aqui dentro Eu já não preciso Mexer mais nada De tinta Então vou dar um jeito Aqui Lempar o chão Botar os móveis No lugar Que já é também Quase 10 passos 4 E eu consegui Dar um jeito Na tinta Gente Joguei até corante E ficou quase O camurça Ó Esse daqui É o camurça Esse meio aqui É a tinta Que eu misturei E olha só Achei que ficou bom Vou esperar Mais uma secadinha Pra ver se vai precisar De outra demão Né Pra tampar tudinho Aquela pintura E fazer os recortes Aqui embaixo E ali em cima Também Que ficou faltando Ficou bom, né E aqui Tá uma bagunça Depois Quero ver Pra limpar tudo isso E aqui eu desisti De passar o branco Pintei aí também De camurça Tá úmido Por isso que tá Tando essa diferença De tom Mas Não vou pintar O resto Vai ficar Essa divisão Aqui Mesmo Mas ficou bom Eu gosto Dessa cor Gente Não tem jeito Vou achar Essa cor Tão bonitinha E ali Aquele branco Ali eu vou Acaba passando Também Fazendo meio Que um quadradinho Ali Pra tampar E eu tô subindo Pra me encontrar Com o Maicon Que nós vamos fazer As provas Das becas Hoje E Vamos ver Como que vai ser E eu conto tudo Pra vocês Depois Se eu não Consegui filmar Lá E aí Outro dia Gente Nós fomos No shopping Com umas porções Então aí Porção de Contrafilé Cebolado Tava Tava muito bom Torradinha Azeitona Vem molinho Pedi a coquinha Depois de bastante Tempo Tomando a coquinha Aí a porçãozinha De frango frito Também Com uns legumes E aí tinha uma porção Gente De bolinha de queijo Que eu esqueci de mostrar A hora que chegou Bolinha de queijo Muito boa Olha eu Pra rua De novo Gente Fui Deu uma volta No shopping Já tô voltando Embora Não Não gravei Muita coisa lá Na verdade Eu gravei Só as comidas Vamos pegar porção Eu tô mostrando Na rua Porque tá escuro Tentei mostrar O meu rosto Mas não deu E A hora que eu cheguei em casa Eu conto como que foi É A parte da beca Na verdade sim Não teve nada de mais A gente provou E já veio embora E aí foi Isso Praticamente E agora Já tô quase chegando Em casa E olha só Como tá escuro Não tá dando pra ver O meu rosto direito Tô chegando aqui Perto de um poste Ó Melhorou E Ai Comi bastante Gente Tava comendo certinho Esses últimos dias Hoje eu mandei braço Tô até passando mal Isso porque Eu não saí tão fora Mas Chegando em casa Né Tomar um banho E Descansar E eu tava vendo aqui Que eu falei pouco Da prova das becas Né A gente foi lá Na faculdade Pra provar as becas Com o fotógrafo aí Que a faculdade arrumou Vai emprestar Provavelmente vai bater as fotos Porque pediram os nossos dados Né Mas ninguém falou nada De questão de valor Quanto que ficaria o álbum Ninguém falou nada disso Então Nem sei também Se eu vou acabar pegando O álbum Porque geralmente É muito caro Esses álbuns de formatura O meu do ensino médio Eu comprei depois Né De um bom tempinho Que tinha passado Acho que foi uns 150 Que eu paguei Só das fotos Sem o álbum Né E veio o DVD Junto também E depois eu comprei O álbum na internet Que eu acho que tinha pagado Uns 50 Ou 70 reais Na época Então assim Saiu super em conta E o álbum Eu lembro que ele era Uns 2.000 2.500 Alguma coisa assim Que ele tinha sido Na época do ensino médio Então agora Como tá tudo muito mais caro Né Então Não sei se eu vou ficar Com foto ou não Mas Vai ter Bastante gente Com celular bom lá Pra bater foto Né Então É Tem isso também E como ninguém falou Nada de valor Nem nada Pra gente Então Né Acho que Se bobear Ninguém é capaz De pegar essas fotos Aí né E a parede Ficou assim Com uma tonalidade Mais clara Eu teria que passar Outra de mão Aqui ó Aqui dá pra ver Bem a divisão Mas Vai ficar Assim mesmo Por hora E eu já molhei As plantas Hoje ó E ó Meu pezinho De pimentinha Como tá Tá cheio De pimentinhas Verde Ó E essa aqui Já tá amadurecendo Ficando vermelhinha Tá com mais florzinha ali Aqui também ó Sementinha também A hortelã tá dando mudinha Essa aqui é coisa de tinta A hortelã tá dando mudinha Olha que crente é enorme O boldo também ó O Vitor tá ali enchendo a máquina A Lili tá aqui A Lili Lili Ai que linda da mamãe Que que é assim A da mãe E ontem gente Eu coloquei o Vitor Pra lavar o banheiro também Enquanto eu fui limpar O quarto De solteiro O quarto da Lili Meu irmão vai vir aqui Pra minha formatura E ele vai ficar aqui em casa Dessa vez Então A gente tava arrumando E limpando as coisas aí Que tinha ficado pra trás E que seriam um pouquinho Mais chatinhas né Pra fazer Mais demorada Aí do resto agora Ficou fácil A casa também Já aproveitei Varrie Passei plano Tirei pó É só a cozinha Cozinha sempre Bagunça Sempre tá lá Aquela coisa de louco Sempre Não tem Arruma Dura cinco minutos Já tá lá Já aparece alguma coisa Já na cozinha Não é normal E Hoje já é Segunda-feira Essa semana Já é a formatura E eu vou ver Como que eu vou fazer Relacionado aos vlogs Se eu coloco Esses pedaços De vlog Agora Antes de colocar O vlog Da formatura Ou Que eu pretendo Gravar alguma coisa Na formatura Não sei como vai ficar Não sei como vai ser Eu não vou ficar Com meu celular Durante a cerimônia E tudo mais Então eu quero ver Então eu quero ver Como que vai Acabar sendo Né Mas eu vou ver Agora como que eu vou fazer Eu tô aqui com meu caderninho Ó Das programação Pra ver aqui Como que Como que eu vou fazer O que que eu apronto Eu releio a mão Numa Na essência Gente E não conta com cheiro De essência agora A essência que fica aqui atrás Ali ó Com os palitinhos Com cheiro forte Então eu vou ver agora Como que eu vou fazer Relacionado aos vlogs Como que tá sendo Eu não tô finalizando os vlogs Nem fazendo uma abertura Porque eu tô fazendo Continuação Né Então Por isso que não tá tendo Encerramento e abertura Mas Eu vou ver se eu volto A fazer isso mesmo Com continuação Né Eu vou ver se eu volto A fazer isso É que eu fico perdida Nos tamanhos Que tá dando o vlog E tudo mais Ainda mais que eu gravo Outras coisas junto Né Mas Deixa eu Parar de falar também Porque eu falo muito Gente Eu falo muito Então eu vou dar um jeito aqui No cronograma Pra ver o que eu apronto E eu vou colocar alguma coisa Aqui na TV também Pra mim assistir E é isso meus amores Eu já decidi Eu vou fazer Eu vou colocar esse pedaço Agora Que tá grandinho Já uns 17 minutos E o próximo Vai ser o vlog Da Formatura Aí depois Se eu gravar algo Antes da formatura Eu coloco após a formatura Que eu acho que vai ficar melhor Alguma coisa Assim do tipo Que eu vou acabar fazendo E eu vim aqui Então pra encerrar Esse vlog Né Começar agora Com esses detalhes Então eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar esses dias comigo Foi um resumo De praticamente Duas semanas Né De resumo E se vocês gostaram Muito do vídeo Do vlog Deixe seu joinha Se inscreva aqui Abaixo no canal Ativa o sininho De notificação Pra não perder novidade De vídeos novos Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau